Olá Minas do Crapbook em Portugal Eu hoje vim vos mostrar o que recebi hoje no correio Eu comprei um kit à Laura do Fallen Paper Trail Para fazer mais um mini-algo E recebi hoje, e eu vou vos mostrar o que é que esse kit tem Para vocês verem Então traz estas fitinhas todas Dentro, quem sabe que eu ainda não abri Mas vou abrir para vos mostrar e fazer também Traz assim estes fiozinhos Que é castanho Crema Um verde nofinho Traz aqui uma pita dourada Um preto Um preto assim com uma renda Umas flores Mais uma fitinha Para as castanhas Eu não sei o que tipo de material é isto, mas parece um... Um fio que é para a desencarnação Umas tags pequeninas Ok? Aqueles vidrozinhos para pôr coisas Uma correntezinha para assegurar os charms Traz-me que traz duas Uma grande e uma pequena Mais aqueles... Mais dois vidrozinhos Ok? Uma chapinha que diz love Outra que diz life Ok? Um relógio também Um relógio também Que é um... Um... Aqui gira Um... Um... Um M Um metal Que a palavra é wonderful Umas chaves Uns brazos Um brato Um brato Um brato Ok? O ponteiro do relógio Mais uma chapazinha E... Não é nada E mais uns... Umas tagzinhas pequeninas Ok? Uma flor Mais umas tags Mais uma flor Mais uma tarz Mais uma flor Mais umas tags Para... Para escrever Estas são para escrever Ok? Traz... Ainda de embellishments Traz isto do último hold O conjunto completo Isto é... Foliage Ok? Portanto tem folhas e flores Tudo em metal E uns brazozinhos Traz ainda do último hold Isto Acho que ainda não abri isto Mas já teve um parecido Vou abrir para vocês verem Ah... Traz estas letras Que é porque ela usa estas letras Para pôr o título do álbum As mais estas Os números Ah... Eu já tive isto Já gastei todo Estas perguntas Os papel colares Muito giros Para se usar Ok? Mais... Os ativo Ah! Também tenho isto Ok! Já disse a mulher que tem Que é porque os... Gears Ok? Muito giro E isto vai ser um álbum de envelopes Envelopes e sacos de papel Envelopes e sacos de papel Então ela manda estes envelopes pretos Grandes E os três sacos de papel Elas usam muito Os sacos de papel E os envelopes As cartelinas para depois ocultar E fazer as coisas Com cartelinas boas até Para dizer Sacos de chocolate Estas são do tamanho A4 Um pouco maiores são Estas são do tamanho A4 Tem várias cores Castanho Azul Clarinho Creme Laranja Preto Um branquinho ou creme Cato Verde Laranja Depois tem Mais duas folhas de craft E Traz o chipboard Uma folha de 30x30 E Traz Três capelinas pretas E O bloco de papel 30x30 E é este bloco Este papel é que realmente eu gostei muito Acho que é de Icarp de Liga View Chama-se Tattlet Vou-vos mostrar aqui esta folha Acho que deve fazer luz É lustrosa É esta É single side Não tem os dois lados É só de um lado Esta com as letras Esta school gears Também é assim Gustavo E um castanho Uma com as músicas Exatamente gira Esta aqui com o rádio Para rádios antigas Mais uma Esta também é lustrosa Esta tem aquelas mini etiquetas Ah isto aqui é uma máquina de final Isto é um telégrafo Isto deve ser um telégrafo Ou seja Todas as folhas são diferentes Esta também tem luz Esta também Esta tem luminós Esta tem gear Aqueles gearzinhos Estas tem letras Estas tem Parece uma escrita métrica Mais uma bonita Esta é aquela luva na capa Tem estas coisinhas aqui Imagina O que mais vou usar aqui eu tenho Isto é quase uma máquina de escrever E esta E esta Ou seja Tem imensas folhas E nenhuma delas é repetida Portanto E tem um projeto que ela já me mandou por e-mail Para eu fazer E estou muito contente com isto Este fim de semeira Não vai dar para fazer Esta é a Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, oito, nove, dez, onze, onze, treze, quatorze, quinze, onze, seis, sete, oito, nove, vinte e vinte folhas e as capelinas as envelopes as sacos as fitas as coisinhas botinhas e agora vou ter que guardar tudo espero que tenham gostado então mostro-vos como é que fica o álbum obrigada